Muito bem, de volta com o nosso TVC Agora, agora é uma hora muito especial, um momento muito especial, é o nosso quadro Papo Reto. Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância, um assunto que precisa ser discutido, precisa ser debatido na nossa sociedade, que é o autismo. Essa questão tem sido pauta em diversos setores, além da saúde. Hoje, inicia-se o primeiro simpósio interprofissional de autismo aqui em Três Lagos. Serão quatro dias de muita informação e, claro, esclarecendo muitas dúvidas. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos, nesse momento, nos estúdios da TVC, a doutora em Saúde e Desenvolvimento, doutora Mara Cristina Ribeiro Furlan, que é organizadora do simpósio e também professora do curso de graduação e mestrado em enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E também o professor e psicopedagogo Celso Cavalheiro, que é palestrante na noite de hoje. Então, já sejam muito bem-vindos aos estúdios da TVC. Inicio falando com você, doutora Mara, já apresentando aqui o livro do doutor Celso. Vou continuar aqui na 1, pedir aqui para o Ricardinho fechar aqui na 2, no livro do professor Celso. Que, aliás, daqui a pouquinho o professor vai falar a respeito desse livro, vai falar a respeito da palestra. E serão sorteados alguns livros. Esse aqui, escrito pelo doutor e pelo professor Celso Cavalheiro. Esse livro que traz o seguinte título, Diagnóstico Precoce do Autismo e Outros Transtornos Comportamentais. Uma lição de amor. Título muito bonito. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desse livro aqui. Esse aqui já é meu. Esse aqui já é meu. Já estou vendo aqui no professor Celso. Agora, Mara, conta para a gente a respeito desse evento que se inicia hoje. É um evento interprofissional sobre autismo, porque nós precisamos de diferentes profissionais para realizar o tratamento de autismo. Então, foi uma ideia de alguns estudantes do curso de enfermagem da UFMS, do curso de letras também. Nós começamos a desenvolver no começo desse ano. Então, hoje a gente tem o início do evento. São quatro dias. Nós teremos palestras, minicursos, mesas redondas. Então, é um momento de discussão, de qualificação profissional, da gente entender mais sobre o autismo e levar esse conhecimento para a sociedade. Porque nós precisamos aprender a tratar, levar o autista para dentro da nossa rotina. Então, nós, o evento não é só para os profissionais, estudantes, mas para toda a população que se interessa pela temática, que é uma temática que nós vamos ter contato cada vez mais. Essa seria a minha próxima pergunta, se o evento é para todos ou apenas para profissionais, você já acabou me respondendo. Então, só ratificando aqui, todos nós somos convidados para esse evento, é um evento gratuito e híbrido, é isso? Isso, é um evento gratuito, então não tem taxa de inscrição. Ele é realizado pela UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui do Campos de Três Lagoas. Mas ele é aberto a todo o público do Brasil todo, ele é um evento híbrido. Então, quem puder participar de forma presencial, aqui na UFMS, Campos 2 de Três Lagoas, pode estar indo hoje, a partir das 6 horas, entre as 6 e 6 e meia da noite. Para realizar a inscrição, nós temos ainda algumas inscrições, algumas vagas, né, para o evento. E de forma online, de todo o Brasil, nós já temos mais de mil inscritos, pessoas do Brasil todo vão participar. E quem não conseguir participar de forma presencial, pode participar de forma online também. Nós vamos estar transmitindo o que estiver acontecendo lá no palco, na internet, no canal do YouTube. Maravilha. Vamos já aproveitar, doutor, e deixar o Instagram, para de repente alguma dúvida, para que a nossa população possa entrar em contato. Você que está acompanhando pela TVCHD, canal 13.1, ou pelas nossas redes sociais, vamos deixar o Instagram, para que você possa tirar dúvidas também, a respeito do evento. O Instagram é o eventos.pet.enf. Então, pet, p-e-t, e enf de enfermagem, e-n-f. Eventos.pet.enf. Então, eventos.pet.enf de enfermagem, né? Maravilha. Então, através deste Instagram, é possível você ter todas as informações, e lá, logicamente, é no link da bio, e com certeza vocês vão publicar lá o link do YouTube a respeito do evento. Isso. Falo agora com o professor Celso. Professor Celso, antecipadamente, o nosso muito obrigado por visitar a nossa cidade de Três Lagoas, por assumir esse compromisso de falar desse assunto tão importante, que é o autismo aqui para a nossa sociedade. O senhor vem de onde? Bom, primeiramente, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos assistem. Três Lagoas é uma cidade que mora em meu coração. Eu sou de Campo Grande, na verdade, eu sou natural de um município bem pequeno, chamado Terenos, ali perto da capital, mas o meu ponto de apoio, o meu trabalho desenvolvido ao longo desses anos todos é em Campo Grande. Eu fui servidor da UFMS por 35 anos, me aposentei agora recentemente, e o autismo é um grande desafio para nós, enquanto educador, enquanto pai, enquanto profissional de saúde, porque a gente vê uma demanda muito grande de busca por atendimento, por terapias, por diagnóstico, e nós vivemos uma série de dúvidas que a gente quer aproveitar a noite de hoje com a aval da equipe da professora, dos organizadores, daqueles jovens que estão ali à frente dessa empreitada que quer falar sobre autismo, a gente tentar tirar o máximo possível de dúvidas, tanto dos acadêmicos, na formação acadêmica deles, quanto dos pais que estarão ali presentes. Maravilha. Professor, este livro do senhor, Diagnóstico Precoce do Autismo e Outros Transtornos Comportamentais, Uma Lição de Amor, vamos a partir de agora citar apenas Uma Lição de Amor. Claro. O livro do senhor, ele aborda o quê, de maneira específica? Nós passamos 18 meses de um trabalho de pesquisa profunda, não é um trabalho raso, visitamos outras instituições no Brasil, na América do Sul, em Montevideo, no Uruguai, em Buenos Aires, na Argentina, avaliando a forma como eram tratadas as crianças autistas. O espectro do autismo é muito amplo. Então, o propósito nosso é trazer experiências de outros lugares, de outros ambientes, para formar um conjunto de ideia que leve às terapias multiprofissionais. Razão pela qual o PET-ENF está fazendo agora, agregando novos profissionais, formando profissionais diferentes na mesma linha, para que a gente possa, com conhecimento, com estudo de casos, a gente poder atender essas crianças de uma maneira que eles possam ter ganhos. Nós falamos muito nesse livro da terapia ABA, que é o sonho de consumo de muitas mães. Fernando gosta de dizer que ABA não é só para autismo. ABA é para transtorno da hiperatividade, transtorno para o déficit de atenção, também para a questão do autismo. Crianças, por exemplo, com síndrome de Dow. Então, ela é uma ferramenta de trabalho para qualquer transtorno de comportamento e a gente vai elucidando essas dúvidas ao longo do trabalho, do livro e da palestra. Por que uma lição de amor, Fernando? Eu sou pai de duas crianças, dois rapazes, que o meu mais novo passou por uma série de dificuldades de aprendizagem na escola e eu, enquanto diretor da escola que meu filho estudava, tinha dificuldade em entender o comportamento dele. E isso há mais de 20 anos atrás. Momento em que a gente não se falava tanto em autismo. E de uma forma triste, muitas crianças autistas eram diagnosticadas como esquizofrenia, que é muito mais sério, muito mais profundo. Então, a gente começou a buscar esses conhecimentos em favor de um cara que eu tinha em casa, que eu amo de paixão, que é o Mikael, ao mesmo tempo que os outros aluninhos que estavam convivendo com ele aprendiam a conviver com a diferença dele. Meu filho nunca teve um diagnóstico fechado de autismo, mas ele tinha comportamentos diferentes. É essa busca que fez o título desse livro. Porque eu aprendi dentro da pestalose, do município do nosso estado, município de Aquidauana, a forma diferenciada de atender uma criança autista. E esse é o meu grande propósito. Para qualquer transtorno, que a gente consiga dar uma verdadeira lição de amor no cuidado com essa criança e com essa família. Porque a família adoece junto, Fernando. Então, nós temos que cuidar deles com muito carinho. É o grande desafio meu. É fazer com que os profissionais, os multiprofissionais, as múltiplas atividades, olhem esses pais e essas mães com um olhar diferente. Que a pestalose aqui da UANA faz. E eu homenageio eles nesse título desse livro. Porque é real. A gente tem grandes trabalhos no Mato Grosso do Sul. Tem legislação específica. Três Lagos, inclusive, também tem. E a gente está faltando só colocar isso em prática. Que maravilha. Doutora, só para a gente ter uma ideia do universo dos autistas aqui em Três Lagos. Quantas famílias você acredita que temos aqui em Três Lagos com autistas? Fernando, essa informação eu não consigo ter exatamente, mas nós vamos ter palestrantes, vamos ter inclusive a presidente da Associação de Pais de Autistas aqui de Três Lagos. Então, com certeza, eles vão conseguir dar essa informação. Mas, com certeza, é um número grande. A demanda tem subido muito por profissionais. A gente percebe essa dificuldade de encontrar, inclusive, profissionais que consigam atender. Por isso, o nosso simpósio, para tentar sensibilizar essa população, futuros profissionais e quem tem interesse também em saber lidar com esse público. Porque a gente é muito carente, a gente precisa, não só em Três Lagos, mas no estado todo, nós temos essa necessidade de falar mais e de capacitar esses profissionais. Então, ele é um evento técnico-científico para fazer isso, para a gente conseguir ter essa inclusão, sensibilizar as pessoas e melhorar a sociedade de modo geral. Maravilha. Professor, o senhor, enquanto pesquisador, é possível ter o diagnóstico do autismo mesmo depois de adulto? É possível. O diagnóstico tardio é uma realidade hoje no Brasil. Nós passamos, como eu disse lá no passado, as crianças sendo diagnosticadas de uma forma, não diria equivocada, mas era o que se tinha para aquele momento, em que, de repente, o transtorno do comportamento não se chegava a um alto nível de dependência psiquiátrica, por exemplo. Era uma coisa bem comportamental. À medida que a medicina foi evoluindo, lá em 1946, por exemplo, já desvencilhou o autismo, o comportamento do autismo, da esquizofrenia, porque começou a identificar coisas específicas do autismo. E aquelas pessoas lá do passado que ficaram sem diagnóstico, agora eles estão buscando ajuda. Eles querem se conhecer. A palavra autismo, lá no grego, autós, ele está se referindo a ele mesmo. Eu, enquanto pessoa. Então, o autista, hoje, ele busca o adulto se conhecer melhor, porque ele perdeu, houve um lapso de tempo muito grande, um hiato temporal, em que ele ficou sem saber o que ele era. Ele está se encontrando, se descobrindo. Eu tenho uma clínica em Campo Grande, eu atendo a Ciência Abra em Campo Grande. E eu vejo muitos adultos me procurando. E eu até acho engraçado que falam, olha, graças a Deus que se você está conseguindo me procurar, você se superou, você se reencontrou, você achou uma forma de buscar as suas dificuldades e superá-las. Hoje, nós podemos ajudar isso desde muito cedo. Nós não precisamos chegar lá 15, 16 anos de idade para ter um diagnóstico do autismo. Hoje, com 3 aninhos, 4 aninhos, talvez até um pouquinho antes, se é o propósito nosso, do diagnóstico precoce. Mas eu sou meio cético nisso. Eu prefiro ter um pouquinho mais tardio do que aquela ansiedade de mãe. Eu acabei de atender uma mãezinha agora ali, Fernando, na clínica. Posso citar um nome aqui? Claro. Nós temos o apoio aqui do doutor Estão Fares Júnior, que ele é vereador. Ele nos apoia cedendo o espaço dele para que a gente faça um trabalho voluntário aqui, que eu dou o meu tempo para algumas famílias uma vez por mês. Parabéns. E Três Lagos é a escolhida nesses últimos seis meses. Eu já estive aqui duas vezes. Então, lá, atendi uma mãe numa ansiedade incrível de busca de um lado do gurizinho dele que tem apenas dois anos. Então, eu falei para a mãezinha, olha, eu vou cuidar do teu filho hoje, mas eu vou te dar um encaminhamento para que você também tenha um apoio, que você busque uma orientação médica para você tratar essa tua ansiedade, porque essa busca desenfriada é ruim também. Nós precisamos acabar com o achismo. É o propósito, professora, de hoje à noite. A gente desconstruir o achismo. A gente tem que trabalhar com conceitos reais. Achar que autismo joia, todo mundo tem direito, mas eu preciso ter certeza. É preciso parar um pouco com essa modinha. Tem mãe que não gosta, as presidentes de mães de associação não gostam muito dessa minha fala, mas eu preciso ser sincero que tem muito achismo, muita modinha em torno de autismo. Eu preciso ter certeza. Gary Douglas, um escritor norte-americano, ele fala assim, quando eu tenho certeza, quando eu sei do que sei, o resultado daquilo que eu faço é mais eficiente. Então, para uma criança ser tratada dentro do espectro do autismo, ele precisa ter convicção, a família e o médico de que aquilo é um quadro de autismo. Para a gente não cometer os erros do passado. Nós tratávamos o autismo como esquizofrenia, foi um erro. Mas eu também não posso tratar, por exemplo, hiperatividade como autismo, déficit de atenção como autismo. Por isso a importância do diagnóstico e um diagnóstico real. Maravilha. Só uma pergunta, eu vou deixar essa pergunta aberta para os dois. Saindo um pouquinho do tema, mas não tanto. Falando a respeito das famílias, dos autistas e essas pessoas que estão em volta. Estamos vivendo o setembro amarelo, onde discute-se bastante a questão do apoio a essas pessoas que têm uma intenção suicida. Qual que é a necessidade dessas famílias entenderem o assunto para que possam baixar sua ansiedade, para que possam entender essa situação, tratar esse paciente autista para que não possam, de repente, incorrer em ansiedade excessiva e, de repente, até tendo algum pensamento, algum comportamento suicida? É nefrálgica a tua pergunta. E eu convivo muito com muitos casos. Tem mães que chegam lá na clínica e choram, desabam, porque elas olham para a gente e falam assim, eu não estou dando conta. E agora? O poder público não tem conseguido assistir de uma forma adequada todos os casos que estão surgindo, até por conta do que a professora disse e o que eu acabei de viver ali em Pereira Barreto, na segunda-feira, numa palestra que a gente teve lá presente, em que não há profissionais hoje, por exemplo, Fono ou TO, que possam ajudar a acelerar o processo do restabelecimento da fala, que é um dos quadros muito comuns nas crianças autistas, que tem fala tardia. E, às vezes, as mães entram em pânico, entram no desespero. E aí eu me preocupo tanto quanto você, Fernando, e nós temos um amigo que é grande parceiro nosso, que é o Capitão Reis, ele é do Bombeiros, do Mato Grosso do Sul, ele é um palestrante muito requisitado para falar sobre prevenção ao autismo, nós temos que nos preocupar com a saúde mental da família. E isso é latente, isso é para ontem, não é para amanhã, porque as mães estão entrando em depressão, não é mais só ansiedade, é depressão, é angústia, é hiperatividade. Estava comigo ali agora há pouco, o doutor Edilson, e a gente conversando com aquela mãezinha, e aí eu falei para ela e para o marido, temos que cuidar da tua ansiedade. E aí nós precisamos do apoio, do médico psiquiatra, do psicólogo, para que essas pessoas encontrem um ponto de equilíbrio e olhar para a situação e falar, eu tenho que pensar no meu filho, eu tenho que pensar na minha filha. Inclusive uma pergunta que talvez você tenha aí na tua cabeça, eu tenho um quadro muito alto de meninos autistas e um quadro menor de meninas, nós não sabemos ainda a razão disso. Até o motivo de pesquisa, é um grande desafio para as universidades, professoras, a gente buscar uma resposta para esses casos. Mas a saúde mental do cuidador, da cuidadora hoje, ela é tão importante quanto cuidar da criança. Porque eu digo para as mães, eu preciso que você esteja bem para cuidar do teu filho. Eu preciso que você esteja bem para ajudar o seu filho, a sua filha a sair desse comportamento que a gente não deseja, para um comportamento que é desejável. E aí é importante as terapias. É importante que os profissionais estejam capacitados na ciência ABBA, no método Sunrise, que é uma outra metodologia que a gente usa para trabalhar com essas crianças, e acima de tudo, na orientação familiar. A família, quando está estruturada, que tem o apoio do esposo, as mães que têm o apoio da família, ela cuida melhor do seu filho. Mas nós temos, infelizmente, um alto índice de família desestruturada, de pais que foram embora e deixaram a mãe com dois, três, quatro filhos, e nesse caso eu tenho um autista e aí a atenção é redobrada. Então é um conjunto social muito sério que a gente vive, isso não é só Brasil, infelizmente é mundo, em que as famílias estão desestruturadas, e essas famílias desestruturadas têm mais dificuldade, tanto no encontro da assistência, quanto no tempo para se dedicar, porque às vezes a mãe tem dois, três filhos, tem que trabalhar e tem um filho autista. E aí o governo é interessante, o Brasil tem uma coisa boa que tem que ser dita. A lei orgânica da assistência social, o LOAS, através do BPC, ele contribui financeiramente para que essa mãe possa cuidar do teu filho, mas é um salário mínimo. E às vezes a mãe tem dois, três, quatro filhos e ela precisa de um tempo maior para cuidar. E aí é importante que o poder público venha para esse cenário. Doutora Mara, esse foi um spoiler da palestra que nós teremos hoje à noite. Sim, fantástica, com certeza. Incrível, né? A gente gostaria de continuar ouvindo pelas próximas horas aqui o professor Celso. Celso, esse livro, Uma Lição de Amor, vai ser sorteado a alguns exemplares, editado pela editora Life. Você pode, inclusive, seguir o professor Celso nas redes sociais. É o Instagram do professor? Celso.cavalheiroms338. 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 É o Instagram do professor. Mais uma vez o convite para a nossa população, você que tem um autista na família e, principalmente, para você que não tem um autista na família. Mas para você entender e incluir, né? E é um assunto que é um papo reto. Nós precisamos falar abertamente a respeito desse assunto. Então, o simpósio começa hoje, vai até sábado, é isso? Vai até sábado. Então, hoje a gente começa com a palestra do professor Celso. Depois nós teremos mais mesas redondas, outros profissionais. Vamos falar de autismo em adultos, como lidar com as crises. Nós teremos uma roda de conversa com os profissionais, diferentes profissionais, como deve ser essa integração no tratamento. E depois nós teremos os minicursos que vão acontecer no sábado. Inclusive, a gente tem um minicurso de treinamento ABBA, que vai ser online, que as vagas são ilimitadas. Os outros a gente já esgotaram as vagas, mas quem tiver interesse ainda dá para se inscrever nesse minicurso. Maravilha. Mais informações, dúvidas, é só entrar em contato pelo Instagram. Isso. É o eventos.pet.enf. Eventos.pet.enf. Está na sua tela, você que está acompanhando pela TVCHD, canal 13.1, e pelas redes sociais também. Eventos.pet.enf é só. Já aproveita e já segue lá e faça as suas perguntas, as suas dúvidas a respeito do evento. Se, de repente, você, infelizmente, não conseguir participar, você vai, nesse Instagram, você vai ter o link lá do YouTube, você vai poder assistir o supra-sumo das palestras que vão acontecer a partir de hoje. Obrigado, doutora. Obrigado, professor. É um prazer. É um prazer. A gente que agradece. O nosso TVCHD agora volta daqui a pouquinho com mais informação, conteúdo e prestação de serviço para você.